o pessoal sejam bem-vindos novamente aqui o meu canal de YouTube é o meu canal não é o nosso canal esse é nosso canal hipopangolano.net é o site hipopangol é o Instagram e Twitter aqui no YouTube barra barra W não www.youtube.com barra hipopangolano vocês vão encontrar aqui o canal e já sabem subscrevam partilhem com vossos niggas partilhem com os niggas dos vossos niggas e vamos fazer crescer o canal hoje nós estamos aqui para trazer aqueles que foram os principais momentos do hipopangolano ou seja os momentos marcantes do hipopangolano em 2019 e como primeiríssimo momento nós vamos destacar aqui aquele que foi o grande evento que pela primeira vez uniu gerações diferentes e trouxe públicos diferentes ou seja gerações diferentes quer em termos dos que atuaram quer em termos daqueles que foram assistir e até em termos daqueles que participaram da produção do evento nós estamos a falar do Luandi Hipop Fest como todos sabem em 2019 aconteceu a primeira grande edição do Luandi Hipop Fest isso no dia 14 de dezembro e foi no estado dos coqueiros a casa até que bonita o evento foi marcado primeiramente pelo aquilo que nós podemos destacar foi o grande palco a ilustração do palco o cenário foi muito dope muito dope como vocês podem ver aí na imagem foi muito dope foi um palco que estava muito bonito nunca antes visto aqui em Angola e segundo a diversidade de artistas foram de artistas foram mais de 32 artistas na verdade além daqueles 32 que foram citados mas existiram outros artistas que foram por intermédio de outros então foi muita gente a subir no palco tanto como vocês sabem o evento começou por volta 16 horas e terminou as duas e tal quase três horas foi um evento exaustivo mas foi super positivo parabéns a todo quem esteve na organização desse evento a Clare a Elias Republicano a Neo Vibe e esperamos que no próximo ano volta a acontecer aliás não atrassem só com os pagamentos de novo porque esse foi o seu ponto primeiro grande evento do ano aqui que nós destacamos como primeiríssimo grande evento do ano o segundo momento do ano e é novamente um evento foi o show de cinco anos da Latino Records aqui mandar props ao primeiro latino CEO da Latino que com grande esforço dele e todos os apoios que teve do seu time conseguiu realizar em Malange atenção em Malange fora de Luanda um grande evento um show que contou com a referência do público em massa eu não lembro agora o nome do estádio do pavilhão mas foi um show de emissoração dos cinco anos da latino e também servir da apresentação do ep da mixtape novo mês do paulo elson né que aproveitou foi o artista que mais interpretou faixas e foram outros artistas da latino e convidados rapaz e não só e aquilo teve abarrotado segundo informações porque eu tive lá um representante e aliás deixa aqui realção um ponto eu queria mandar um fotógrafo para fazer reportagem de imagem e a Latino disponibilizou sem apoiar mesmo porque queria que essas informações chegassem em Luanda com hospedagem e transporte e foi um uma atitude que eu achei good valorizar imprensa do hip hop visto se tratar por se tratar essencialmente do evento onde tinham mais rappers do que outros estilos acho que de outros estilos só tinham dois artistas e tinham vários rappers no cartaz então a Latino mostrou-se disponível e pá se ele quer vir vamos nós temos aqui a nossa caravana temos nosso carro nosso sítio onde vamos ficar hospedado manda vir mas felizmente depois eu tinha lá um colega em Malange então esse fez a reportagem para falar um técnico tirar alguém aqui do ano então esse é o segundo grande evento do ano o terceiro grande evento do ano e mais uma vez nós temos aqui a realçar o momento nós temos aqui a realçar a angola versus moçambique batalha dos gigantes duplo impacto rei dos rompimentos versus rapódromo no cine atlântico mais uma vez uma vez e parabéns ao time do rrpl rrpl conseguiu lutar conseguiu transformar um evento que era um evento do primeiro de maio das grandes salas hoje eu não digo que é dos maiores eventos do hip hop não é dos maiores eventos a nível da cidade de Luanda a nível do país tem pessoas super interessadas a apoiarem tem até já pessoas ilustres entre aspas que pagam permanentemente pela área vipo até acho que próximo ano vou já fazer reserva para a área vipo a todos os eventos não vou nada não tem sentido pronto já é por aí tem pessoas que pagam já tudo tá vendo durante o ano vamos já reservar assentos na área vipo então foi o terceiro grande evento do ano é isso na nossa perspectiva obviamente então parabéns mais uma vez ao fim do rrpl por novamente conseguir lutar a sala do cine atlântico e fazer acontecer parabéns a todo o pessoal envolvido fora do timbro eu acho que há muita gente que segue de forma fiel as páginas vai partilhando apoia rrpl também tem dos canais mais populares do youtube senão em termos de hip hop o mais popular e fixe fixe continuem com essa garra próximo ano tem mais ou esse ano 2020 continua comendo patrocínio da redcola a redcola apostar fortemente também nisso que é que é que é o as batalhas de rompimento próximo ao fly porque é papel tem muito a cara do seu mentor persistência perseverança disciplina então é fixe e fixe vamos fazer votos que isso continue para sempre nós realizamos apenas três eventos acho que esses foram os três principais obviamente tem outros tantos eventos a nível nacional é o luanda o lubangui pop awards foi um evento foi uma iniciativa do e nós acompanhamos curtimos nós tivemos o o o o den supremo que é o evento na áfrica sul onde tivemos angolanos campeões numa das categorias na outra categoria tivemos o segundo lugar tivemos o show da trx no local de frente do habitual que também foi um um bom evento tivemos a todos os móveis durante o ano todo ou metade do primeiro semestre nas várias províncias do país tivemos a tour da eva com sumol ea tigra durante muito tempo dentro de luanda mas os três que realizamos foram de facto para nós os três grandes eventos do ano de 2019 em termos do repato nacional muito obrigado a quem nos segue subscreva o nosso canal sigam nas redes sociais a mim particularmente não precisam seguir sigam as páginas do 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 site que aqui no youtube no instagram no twitter o site tipo apangulano.net nós também temos o nosso perfil aí no soundcloud é só procurar e é rápido nosso logotipo é a marca e muito obrigado nós estamos aqui na street boy records isso é um bairro popular no meu black é popular é o black popular banda está logo na estrada ao pé da estrada da machado saldanha fish na rua da gabela roa da gabela eu já tive dama aqui na roa da